Salve, Maia Mansão! Bom, gente, no vídeo de hoje, nós estamos aqui e vamos fazer... Polô, na piscina! Nós vamos fazer batalha de Tik Tok. E quem perder, polô, na piscina! Vamos ter jurados, tá? Quatro jurados que vão estar sentados naquela cadeirinha. E nós vamos ter duplas, tá? Então, quem quer ser jurado? Quem vai ser jurado? Eu vou ser jurado porque eu danço muito bem e ia ser roubada. Tá, Sarinha também. Olha o que injusto, cara. Resende, Sérgio, Resende, Sérgio e Sérgio vai analisar alguém nas mãos. Então vamos lá. Dupla, Felipe, Moisés, Maia Mansão e Turi, eu e Victor. Bom, rapaziada, é o seguinte, olha só. Eu que não sou especialista em Tik Toks nem nada do tipo, mas eu já gravei muito esse vídeo, entendeu? No caso, vai ser o seguinte. A produção, a produção, pra ninguém ter vantagem, ela vai escolher três áudios e as duplas vão ter que reproduzir esses três áudios. Quem conseguir fazer uma reprodução melhor da dança, do biscoito, do meme, entendeu? Quem conseguir fazer uma coisa melhor, vai ganhar a competição. E é isso, o que ganha a competição, minha Ana, Moé? Um abraço. Um abraço. Pula na piscina. Boa, quem perder, pula na piscina. Quem perder, pula na piscina. Da hora. Tá, bula na piscina. Não vai ter prêmio, não. Só vai ter um prêmio ao contrário pra quem perder. Mas eu vou embora aquele dia da RISENDI. Gente, o que vocês estão falando aí? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ué, mas eles têm que falar pra gente. Não, não pode. Só no primeiro. Olha ainda, hein. Olha. Oh, é aquela anel. Olha ali pra ela. Meu nome. Pessoinhas, galerinha do YouTube. Não fechou. Cheguei. É bonito. Vocês vão ter que lutar só pra achar o nome dos áudios, porque a gente não sabe. A gente vai falar um trecho da música. A gente sabe quais vão ser as dancinhas. Vai. Vocês devem conhecer. Aquela do soco, sabe? Formosa. Formosa. Vai. Formosa aquela. Vai mostrar o pintinho pra mim. E ó. Like, like. Piqui, piqui, piqui. Qual que é? É assim, ó. Like, like. Tu. Piti, piti, piti. Piti, piti. Ó, ensinando a concorrência. Eu nunca vi uma dancinha, não. Então procura. As vezes eu vi tudo fudido, tudo na presa. Olha, olha. A gente vai ver se vai fazer assim, ó. Ó, vai fazer o sininho. Vai. Um, dois, três, e... Like, like. Tu. Piqui. Ah, é, não fez. Tu. Piqui, piqui, piquizinho. Piqui, piqui, piquizinho. Piqui, piqui, piquizinho. Tu, 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 tu. Tá, é isso. Essa é essa. Vamos tentar treinar uma vez a música? Ai, vocês... Vai. Muito bom. Acho que é a coisa que ficou bom. Ficou bom. Podem ir primeiro, nós vamos ser os últimos. Podem vocês ir primeiro. Vou pela ordem de... Isso. É, adquirir seus clientes. Então a gente já é o segundo. Temos aqui uma linha lá de quebrada. Todo mundo vai ter que fazer na frente dos jurados, tá? Ó. Mas tem que ser pra frente, né? Felipe. Como assim pra frente? O celular pra lá e pra eles olharem você de frente, não. É, mas é preferível. Eu dou nota 10 pra quem me pagar mais de 10 reais. Quero nota honesta, quero nota honesta. Eu não quero nota honesta, não. Se o Thiago, que é meu amigo, não botar em mim com 10, eu vou ficar com o Thiago. Se o Thiago, que é meu amigo também, não me dá 10, eu vou ficar com o Thiago. Que esqueleto, parceiro. Honestidade sempre. Igualdade sempre. E por eu ser um ótimo dançarino, eu vou ser bem rígido, tá bom? Ah, ele examina tudo certinho. Que ótimo dançarino que é que eu nem conheço? Se o gato dançasse o gato era esse. E ela tá me dando muita má resposta, eu vou dar zero pra ela. Não, tem que ser honesto, tá? Tem que ser honesto e dar nota pelo vídeo. É só uma vez. É só uma vez. Caguei, vocês vão ver de novo. Não, vamos não. Já deu. Thiago, toma cuidado. O Thiago deu um zero. O Thiago deu um zero. Ah, 10. Ah, meu Deus. Eu vou ganhar um 6 depois. Eu nunca te amei. Não, depois esse tapa eu vou ganhar um 6, velho. Dá um beijinho nele. Dá um beijinho nele. Beijinho nele não, é mais um tapa. Eu botei pra 5, então. Olha, todo mundo quer ser... Vem cá, dá um abraço aí. A gente te ama, Thiago. Thiago, quem trabalha é bom então? Tchago. Quer ficar 7 anos na manhã? Para de roubar. É, você roubou. Não pode isso não. Para de roubar. Marmelada. É marmelada. É marmelada. É marmelada. Se for roubar, eu pago dinheiro também. É, aí. Vídeo contra. Aqui tá. Entramos num acordo. 10 pro cima dá 10 e 10 você tira 10. Ah, contou. Nossa, que chantagem. Beleza, então tchago. Beleza, então tchago. Beleza, então tchago. É, eu achei muito bom. Também. Foi melhor do que o outro. Foi melhor do que o outro. Acabou. Acabou. É, só vale uma chance. Olha pelo lado bom. Se vocês caírem na piscina, vocês caem juntos e ficam felizes. Veja só. E ainda podem se beijar debaixo da água. Veja o que a gente vai fazer. Veja o que a gente vai fazer e vai ficar muito melhor que o deles, tá bom? O final deu uma erradinha, né, bichinho? É, é. O final... Ah, cala a boca, cês dois, hein. Shhh. Cala a boca. Pelo fato deles saírem ganhados. Mas não é uma aventura. Estou torcendo pra vocês. Mas desse jeito aí, né? Não tem conta. Tá bom. Vocês estão torcendo pra gente. Mas eu também estou torcendo pra gente. Então eu quero que vocês ficam. Estou. Eu quero que vocês fiquem em segundo lugar. Mas a gente tá torcendo pra gente. É, então. Eu quero que vocês fulem na piscina. Eu quero ver eles cair na piscina. Vou pular na piscina vocês dois. Qual que é o outro? Pode subir. Quão, stuffs william fazer? Ai, aia, Когда. Ai, eu vou te ver. Ah, não outlets'inheiros. Olha bom. Vai Shrimp. É, eu volto. Era pra ter ido o cavalinho no final, mas foi bom, foi bom. Prontinho, Duda, vai pegar o telefone. Agora é pro Moisés. Veja o que nós vamos fazer. Gente, deixa eu mostrar como tá o meu placar aqui. Aí, vai. Meu placar tá lindo, cara. Tá perfeito. Eu posso mudar de ideia. Ô, Viola, não vale dar nota antes não, por favor. Não, mas você já perdeu o leite bom. Vai, esse! Ai, força de alto! Ah, foi ruim? Foi errado, não me sabeu. Foi. Boa! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. wanna. Ataque foi ruim. O ataque foi ruim. Ataque foi ruim. O ataque foi ruim. Não, a cara dele foi muito boa, cara. Se advocacy. Pronto, vou embora. Salvamos, salvamos, salvamos Essa nota aqui não foi que eles receberam Mas não tem problema Duda, marca sua nota Não, não é de vocês, eu abaixo a nota de outras pessoas É do Ture da Maluca Deixa eu ver que é ele, eu jurado Nossa, nossa, que mancada, hein, Enes Tá abaixando a nota Tão me zoando É porque a Rezende tá com seu A Rezende tá com seu Tá com seu Tá com seu, Enes Deu uma nota, deu uma nota Tá com seu Felipe, o inimigo do ritmo Felipe, inimigo do ritmo Se ensinou o família Bora Se ensinou nada, eles que ficaram em última Vem, volta, Moisés Vai, tem que comer as notas A gente já tá Vou pular com esse chart, nossa Gente, vamos somar agora as notas de todo mundo O Rezende O meu é de Milênia Você é miserável 21, eles pegaram em 28 O do Felipe, do... Do Felipe do Moisés Vamos pular na piscina Deu de ser 18 Vai, 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 vai Vai ter que ter parte 2 agora é com a Duda dançando É, viado Quero ver a Duda dançando Vou dar 0 em todas as, a Duda Todas Você já somou? No Chaco também No Chaco também Vou 0 em todas Vocês ganharam aqui no meu Aí, aqui deu 24,5 Todo mundo já somou? É, Duda já tem que ser Da Manuela foi 24 Da Milena 28 E do Felipe do Moisés Tá, então aqui quem ganhou foi Milena, depois Manuela e por último Felipe e Moisés Sim É, a Manu ganhou 24,5 O Vitor e a Ami ganharam 28 E o Moisés e o Felipe 13 Tá, então do mesmo jeito Milena e Vitor em primeiro lugar Manu e Turi em segundo E Moisés e Felipe em terceiro Já pode apagar? Pode Meu foi Manu e Turi em 18 Milena e Vitor em 30 E Moisés e Felipe em 18 Tá, então vocês estão no empate Então você acha que eu e o Manuela teve o mesmo desempenho do Felipe e do Moisés? Mano, o Rezende é muito bom Eu coloquei a nota É porque ele trocou a nota Trocou mesmo É, vocês seriam tirado mais Só que aí vocês começaram a me zoar O cara é clubista, velho Não, eu achei super injusto Porque ele tem que dar nota pela dança, né? Não pela pessoa Então no caso ele tá sendo bem justo É, então ele tinha que ter sido imparcial Mas ele foi muito parcial Então o Rezende é um péssimo jurado Vai ter que cair junto na piscina Vai Resumindo Quem cai na piscina vai ter que cair Vai ter que cair com o Rezende Mano e Thury pegou 21 pontos Milena e Vitor 27 E Moisés e Felipe 12 12 e 12? Esse cara é miserável Então resumindo Quem perdeu foi Moisés e Felipe Deixa eu pegar o sorte pra mim? Vê? Tchau Não